A loucura do evangelho deixou minha mente sã Eles gostam tanto de pecar que põe a culpa na maçã Eu tenho irmãos, eu não tenho fãs Eu tenho as minhas convicções, jamais usei palavras vãs Tô confundindo os sábios com a loucura do evangelho Eles não entendem o que sai dos meus lábios, pra eles isso é mistério O evangelho é simples, simples, porém é sério Eles jamais vão conseguir parar o meu ministério Eu não sou pastor, não sou bispo, sou apenas um irmão Que foi liberto por Cristo e não há condenação Os verdadeiros que fecham comigo entenderão Que as portas do inferno contra nós não prevalecerão Quem se acha puritano não é tão pura assim Avisa pra Abel tomar cuidado com Caim Esse mundo é cruel, sempre tá tramando o fim Só tô fazendo o meu papel, tentando te alertar aqui A loucura do evangelho deixou minha mente sã O evangelho é simples, nós que somos problemáticos O evangelho é simples, nós que somos problemáticos Complicados, confusos, loucos, dramáticos Oh, sempre queremos mais Isso é pior do que um campo minado, querem destruir o que é indestrutível Querem corromper o que é incorruptível Eles querem desligar o que já foi ligado Querem costurar o que de cima a baixo já foi rasgado A loucura do evangelho deixou minha mente sã O evangelho é simples, nós que somos problemáticos A loucura do evangelho deixou minha mente sã O evangelho é simples, nós que somos problemáticos A loucura do evangelho deixou minha mente sã O evangelho é simples, nós que somos problemáticos A loucura do evangelho deixou minha mente sã O evangelho é simples, nós que somos problemáticos O evangelho é simples, nós que somos problemáticos O evangelho é simples, nós que somos problemáticos